Fala galera, Jarson Gamer de volta aqui com o The Crew, estou aqui na minha garagem de lanchas no prédio onde eu moro aqui em Miami, onde fica localizado os veículos dentro do prédio né, tem o porto que é isso aqui, tem a garagem de carros e tem uma garagem de aviões que não foi desbloqueada ainda, vamos ver as lanchas aí. Tchau. 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 Tchau.